Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros, aceitando a sua sugestão, é o momento agora, seu agora. A gente precisa conhecer as pessoas, a gente não conhece, é sempre um prazer ter vocês aqui, a gente faz o show há muito tempo aqui no Teatro Santo Agostinho, só que a gente não conhece, então a gente precisa só conhecer, e tem bastante gente hoje aqui, então vamos conhecer a galera aqui. Obrigado a todos vocês, tudo bem seu nome? Natália. Obrigado, viu, pela presença. O que foi? Estou segurando a respiração. Por quê? Está fedendo. Está ruim? Está muito ruim? Está podre. Ai, que pariu. Sério? Está muito ruim mesmo? Está. Obrigado pela presença, viu? Você é bem simpática, está? Mas o que é? CC? Vê se é CC, viu? É CC? É CC? Não? Eu acho que é, mas a educação, não é? É, você é bem educada, não é? Eu estou vendo. Está bom, está tranquilo. Mas seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier ou é Vela? É bonito o seu cabelo? É, não é? Vou ter que lavar de novo. Por quê? Por quê? Mas está... Obrigado pela presença, está? Obrigada. Está. A gente já conversa, está bom? Então, você veio com o namorado, não é? É Natália, não é? É. Qual é o nome do seu namorado? Cadê? Guilherme. Tá, ele tinha até falado comigo para dar o perfume para ele. Você não gostou? O meu perfume? Não. Não. Tá bom, a gente já conversa, tá? Obrigado. De nada. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Capivara. Puta, que pariu. Qual que é a graça, pessoal? Caralho, nome comum. Mas o André, é normal. É normal o nome, não é? É normal. Capivara. E seu sobrenome? Vara. Você veio com quem? Vai lá e dê. Oi? Mas esse é o meu nome. Hã? É o seu? Como você chama? Capivara. Ah, não, mas é... Cap... Não, Capivara é... Não, Capivara é o sobrenome Vara. Ah, então, eu também. Vocês são irmãos? Se quiserem me seguir em todas as redes sociais, é Capivara. Underline Vara. Capivara. É conhecido. É conhecido. Você tem quantos seguidores, irmão? Oi? Você tem quantos seguidores? Nossa, acho que uns 3 milhões já. 3 milhões? Você. Hã? Eu também. Mas qual que é o seu arroba? Capivara. Ah, Capivara. Avara. Avara. Ah, ah, ah... Esse é o primeiro. É o primeiro. É o Capivara. Puta, eu vou seguir, cara. Capivara. Você veio com quem, Capivara mesmo? Segue o Capivara. É o Capivara. Espera aí, quem? Cadê a namorada? O irmão e o pai. É irmão? O irmão e o pai? É, e o pai. É, qual que é o nome do seu irmão? Luiz. Luiz? É. Luiz do quê? Felipe. O que mais? Vara. Vara, Luiz Felipe. Ah, então, Avara veio do pai. Veio do pai? Avara veio do pai. Avara veio do pai. Boa, Avara veio do pai. Avara veio do pai. O Capivara veio com quem? A gente é parente? É, eu acho que é, irmão. Caralho, deve ser irmão, né? Qual o seu sobrenome? Vara. O meu também. Oh, dá um abraço. Não, mas é que nem Silva. É Silva. Silva é normal. Que nem vocês, veio com quem? João Silva, tem um monte. Capivara, Avara, tem um monte também. Minha namorada e a família dela. O dia que você casa, você vai casar com ela um dia, você acha? Acho que sim. Se você casar com ela, qual que vai ser o sobrenome dela? A Gabriele Minorello Ruiz Garcia, Avara. Vai levar a vara. Vai levar a vara depois de casar. É, depois de casar vai levar a vara. Tá bom. Levanta aqui, vamos tirar a foto. Levanta aqui, ó. Pode? Levanta vocês, os dois. Os amigos, vem cá, vem cá. Os Vara, vem aqui. Vem cá, vem cá, vem pra cá. Vem pra cá, Os Vara. Vem, vem, vem. Tira a foto aqui, ó. Os Vara, vem aqui. Vem aqui atrás, vem aqui atrás. Tira a foto aqui. Vem, vem, vai tirar a foto aqui. Vocês postam e remarca a gente. Peraí, peraí aqui, presta atenção aqui, Vara. Vem aqui, Os Vara, vem lá, ó. Entra aqui, entra aqui. Vem pra cá, ó. Entra lá, ó. Olha aqui, vai lá pra foto. Entra onde? Na vara. Peraí que tá no vídeo aqui, peraí, errei. É vídeo? Não, vai, vai. Aguenta aí. Agora vai. Agora vara. Aí. Ô, que prazer, prazer. Obrigado, viu? Quer não? Você que tem que marcar a gente, tá bom, obrigado. Vamos mandar pra vocês. É, aí você se marca. E aí, tudo bem? Tudo. Seu nome? Matheus. Matheus, primeira vez no show? Sim, primeira vez. Tá gostando? Você veio com quem, Matheus? Eu vim sozinho. Ah, é? Tá gostando do show? É bom, né, cara? Obrigado por ter vindo, pô. É bom o show. Tá se sentindo alguma coisa diferente? Perfume de flor, alguma coisa? Leite de rosa? O que que é? Leite de rosa? Leite de rosa. Qual que era aqui? Eu não vou fazer piada, tem criança. Só mais antigo conheço. Aquele rosinha, leite de rosa. Leite de rosa. Minha mãe tirava as cravas. É gostoso o leite de rosa. O cheiro é bom. O cheiro é bom, né? Legal, cara. Obrigado. Só soltar minha mão pra eu continuar o show. Daqui a pouco a gente conversa aí, tá? Valeu. Leite de rosas. Você conhece leite de rosas? Conheço. É facilmente um dos aromas mais conhecidos. Ele é inteligente, né? Surpreendentemente, não sei como seria. Não é possível saber sobre o leite de rosa. Claro. Rosas são famosamente cultivadas por causa dele. Ah, mas qual que é a origem, assim, do leite? É um extrato que vem da rosa. Eu não tô acreditando. Isso. Muito usado na indústria farmacêutica também. Que da hora. Que legal. Tá certo isso? Não. Não, tá errado essa bosta. Gente que não sabe. Mas qual que é o nome dele, Edu? Como não é possível? Meu nome é Gustavo. Gustavo, né? Isso. Pô, Gustavo, você... Você veio com quem? Você veio com quem? Vamos lá. Eu vim com meus tios ali. Os meus tios biológicos. Ah. Tios biológicos. Por que que seus pais deram esse nome? O que é que é pariu, velho? O Gustavo? É. Provavelmente deve ter de uma origem russa, do nome Gustav. Da origem russa. É, provavelmente um nome muito famoso de glória. Alguma coisa de... Glória. Eu não tô acreditando nisso. Tá certo isso? Não, tá uma bosta. Essa confusão. Seu nome? Tem gente que não sabe, né? Seu nome? Não. Não. Veio com quem? Veio com quem? Quem veio com ela aqui? Quem veio com ela? Levanta a mão. O que você é dela? Marido. Ah, marido. Você gosta do seu marido? Não. Não. Grava aí também, irmão. Você é casada? Não. Não é casada? Vai continuar casada? Não. Não. Seu marido pode sair? Não. Não, lógico que não, né? Mas se ele lava a louça a você? Não. Não. Tá. E o que você acha do casamento? Um casamento bem falho. Com certeza. É? Sim, com toda certeza. Devia ter mais cinza esse casamento? E, assim, qual que é a origem do casamento? Por que as pessoas casam? Por que as pessoas casam? As pessoas casam como uma forma de proteger a prole do casal. Na natureza. Essa é a origem das famílias também. É, que legal, cara. Obrigado pela explicação nossa. Obrigado. Tudo bem? Tudo. Tá certo isso? Deve estar. Deve estar. Qual que é o seu nome? Cristina. E com quem é Cristina? O Fábio. Fábio. Não. Quem é o Fábio? Ali. O que ele é seu? Ex-marido. Ex-marido. Ah, não. Pera aí. Quem vem com o ex-marido no show, velho? Cadê? Cadê? Cadê, Zé? Cadê o seu ex-marido? Cadê? Puta. O que faz uma pessoa vir com o ex-marido no show? Explica pra gente. Pode ser vários aspectos. Pode ser a falta da companhia. Pode ser... Às vezes, o charme mesmo do ex-marido... Existem vários motivos que uma pessoa é levada a um show, eu diria. É válido, não é? Obrigado. Você está uma puta, muito inteligente. Que legal. Deixa eu pegar aqui. Pera aí. Vai lá, vamos dar o foco. Não, é tem... Vai não, continua aí. Aqui, não. Pera aí. Vai aqui, vai aqui, Sani. Não, vai. Quer que eu vou... Tudo bem? Seu nome? Mona Lisa. É? Você veio com quem? Você veio sozinha, não é? Não, eu vim com a minha prima, que ela estava do meu lado antes. Ah, por isso você deixou a bolsa com a gente. Cadê sua prima? Cadê sua prima? Está aqui aí no palco ainda? Ah, depois pega a bolsa dela aqui, a gente já vai... Devolver, tá? Você conhece os dias da semana? Conheço. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado. Isso, são sete. Segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado e domingo. É, são sete dias, né? Segunda... Ela tem que contar. Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado e domingo. Entendeu? Entendi. Está errado? Está. Está, por quê? Depois a quinta é o quê? Está explicando, ela sabe. Você veio o seu nome? Karine. Você veio com quem? Com a minha irmã, a minha sobrinha. A galera ali. Meu sobrinho, meu esposo e uma aniversariante, amiga nossa. Ah, é isso aí. Está fazendo aniversário hoje? Ela fez essa semana. Não foi ontem, né? Ontem foi que dia? Ontem foi que dia? Ontem foi... Então, para a gente saber, para ter certeza. Está certo. Claro, com certeza. Tudo bem, qual é o seu nome? Daniela. Daniela, tudo bem, Daniela? Você veio com quem? Qual a outra? Quem que é a Rose? Ah, está ali a Rose. Olha lá, Daniela. Ali, Daniela. É para frente ali. Olha ela. A Rose. É que aqui vem uma luz, né? Está difícil. Você é de São Paulo? Sim. Ah, São Paulo. Paulistana mesmo. Sim. Está onde? É. É. Entendi. Eu na norte, eu na sul. Está. Deixa eu perguntar quantos dedos... Fica até amanhã aqui. Quantos dedos você tem em cada mão? Puta merda. Aqui deu... É o B.O. Aí... Como é o seu nome mesmo? Daniela. Daniela, é simples. Levanta as duas mãos assim. Vai. Ó. Aqui, ó. Nessa mão tem cinco. E nessa outra mão tem mais cinco. Então, são dez, correto? Tá. Eu vou passar aqui. Você conta em voz alta, pode ser? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hã? Depois do seis é o quê? Putz. Travou. É, travou. Travou. Ela travou ali, né, Cristina? Ela travou. Por que que ela travou? Faltou o quê? Bete. É o Bete, é. Tá certo. Depois do seis é o Bete. Cris, conta aqui pra ela. Vai lá, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito, nove, dez. Entendeu? É. Bete. Entendi. A Branca de Neve. Sabe a Branca de Neve? Sei. Que tem os anõezinhos? Sim. Era a Branca de Neve e os... Bete. Bete Anões, tá certo. Bete Anões. Bete Anões. Você não sabe? Tá sério. Explica pra ela aqui, Cris. É. Explica pra ela aí. Vamos lá, então. Vai bugar. Conhecer demais aqui as pessoas. Tudo bem, seu nome? Rogério. Você veio com quem, Rogério? Com a Eliane, minha namorada. Cadê? Cadê? Ah, tá ali. Bem-vindo, tá? Curtindo o show aí? Curtindo. Tá, ora. Seu nome? Eduardo. Você veio com quem, Edu? Ana Cláudia. O meu charado. Cadê? Ah, tá ali. Legal. O charado, seu charado. É. Legal, bem-vindo, tá? Seu nome? Renata. Veio com quem? Com o Neto. Tá ali, legal. Todo mundo preparado, velho. Celular na mão. Galera boa. É, é, é. É, porque não é possível, velho. 3, 2, 1, olhos abertos, olhos abertos. Chiclete com banana chegou. Não, 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 não. O que é isso aqui? Vai. Não, não, não. Não, não. Fica de... O que é isso, caralho? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Seu nome, o que é que aconteceu? Eduardo. Não sei. Deu um impulso do nada esse menino aqui. Eu não faço ideia. Não pode... O pessoal que vem, eles gostam de dançar assim mesmo? Mas... Parecia que eu tava correndo. É, parecia que você tava correndo mesmo. O show é de hipnose, não é de dança, irmão. Atrapalhou, atrapalhou. Não, atrapalhou. É de hipnose, não é de dança. Senta. Atrapalha, não pode dançar. O pessoal vem pra assistir show de hipnose. Vou tentar imitar. Não pode dançar. Senta aí. Tá bom? Senta aí. Vai, senta aí. Complicado. Pode, complicado mesmo. Não pode. Não pode. Que é normal, tá? A gente solta a música, às vezes, pra vocês se divertirem. Só que a pessoa, às vezes, tem vontade de dançar. Só que atrapalha o show. A música atrapalha... Quando a pessoa quer dançar, ela atrapalha o show. Só que não pode. O show é de hipnose. A hipnose... 3, 2, 1, olhos abertos. Olhos abertos. Puta que pariu, não. Falaram que ia relaxar, você tá cansado. Ofegante. É. E você treina, hein? Puta que pariu. Não pode dançar, irmão. Tira esse gatilho aí, pô. Quem que tá? A culpa de quem? Quem veio com quem? DJ. Fala pra ele parar. Culpa do DJ. Porra. Não, vai de castigo. Os dois? Não, vai lá. Vai lá. Bora. Vai lá. É que você dá risada, a gente faz o show sério, cara. A gente faz o show sério. Não pode. Não, não vai dançar lá, não. Não, não vai dançar lá. Imagina, a gente não faz isso. Vai lá, quer dar pro seu lugar. Tudo bem? Seu nome mesmo? Renata. O que aconteceu? Tá me enganando. Ô, lagartixa. Não, lagartixa não, capivara, né? É, o capi. Você que beliscou? Eu não. Foi, sim. Caramba. Você veio com quem? Com o neto. Cadê? Com o neto. Ele é amigo? O que ele é, seu? É um amigo. Um amigo. Não, tudo bem, mas não pode beliscar. Falta... Só passa pra lá, então, pra não ter problema. Vai pra cá. Não, não, não tem aqui, né? Não tem, né? Pra cá. Pra não ter problema. Não, capi, você fica pra lá. Fica aí, Jorge, aqui. Fica aqui. Jorge não, caralho. Ah, é, desculpa. É, tá, fiz sem querer. Foi mal. Aqui, sentiu, ali? Não tem? Seu nome? Cristina. Ah, tá. E aí? Me cutucou. Você beliscou? Não. Não? Por que as pessoas beliscam? As pessoas beliscam com uma forte demonstração. Quem que foi agora que te beliscou? Onde que foi? Eu não. Eu não. Eu tenho namorado. O que que é? Eu tenho namorado. É, não tem por que beliscar. Vai lá, então. Vamos lá, então. Acabou. Vamos jogar o pó aí. Vai! Ah, não. Não é possível, velho. 3, 2, 1. Olhos abertos. Olhos abertos. Esse espacinho aí. Não tô entendendo nada. Diferenciado, né? Não, agora fodeu, porque... É. Vocês estavam lá, sentados. Senta lá, irmão. Automático. É. Cansa. A culpa é do DJ de novo. Senta aqui, vai. Eu trouxe aqui, ó, um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Jogou pó no rosto, volta em hipnose. É gostoso, né? Rosas. É. Ai, me cheirar na cadeia. Você já conhecia o pó hipnótico, né? Claro que sim. Muito famoso na medicina. Como é que eu ia esquecer disso na sua aula da cirurgia? Jogou pó. Desmaiou. Conhece. Ele é médico, porra? Ele falou bem, né? Você viu, né? Você já conhecia? É esse aqui, ó. Te beliscou, né? Que sacanagem. Peraí que eu falei para ela. Ela falou que não. Estranho, né? Porque ali... Vai briscar mais. Entendeu? Absolutamente. Ô, Jorge. Você viu que o Edu... Ah, desculpa. Era mãe. Agora não tem problema. Aqui é só. Um bairro. Cara, vou trocar uma ideia com vocês dois aqui. Só a gente. Porque ele falou que a origem da dança não pode ser assim. Olha, quase vazou. Conhece o pó bumerangue? Pó bumerangue? É aquele que você... Pó bumerangue. Aquele que você joga, ele volta, sabe? Olha só que legal. Olha só. Olha só. . 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 ou você quer dormir? O que você quer? Dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão. Minha mão está cheia de pó hipnótico. Vou jogar na sua mão. Sua mão agora está cheia de pó hipnótico. Não tenho mais na minha mão. Se você quiser dormir, é só você jogar o pó no rosto que você dorme, senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Ou dorme, ou... Uma salva... Três, dois, um, olhos... Não era... É a primeira vez que aconteceu isso. Não, não, deixa sem música.